Ex-Líder Resistência Timor-Leste, Caírala Sanana Guzmão, atuou mensagem de solidariedade para o povo indonesia em relação ao ser o herói militar em Limanul Resintolo, o submarino Nangala 402, em relação ao 4º ano de fulano de abril, e em relação ao ser o treinamento em província de Bali, indonesia. Sanana Guzmão expressa o sentimento triste para o governo indonesia, com o povo e a família Sira, e em relação ao herói militar indonesia, e em relação ao ser o treinamento. Sanana Guzmão, sentindo condolência, atuou lheu-se carta formal, e em relação ao ser o treinamento, o assinatura que o governo indonesia, lheu-se ministro negocio esterangelo, madame Retno Lestari Prisastri Marsudi, ex-presidente república, e tem esperança que o equipa resgate, atu bucatuir o alais vítimas Sira, ex-primer ministro, nos considera desastres que o militar Sira Hasoru, e o triste que o militar Sira é mundo tomado. Jimmy Fernandes, GMN